Salve rapa, ensinando mais um vídeo pra vocês Aquele quartão Aquele quartão de lei, né? A terceira chora Oh, chuva Aí é grau, viu? Ai, droga Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Engudiu o cachorro Você é louco, filho Tá bom, engoliu o cachorro Ai, droga Comedor, filho Aê Logo filmei Terceira que fala Segunda Dê controle Continua Tá bom Pro controle, rap Sério, louco Tô começando a chover, mano Aí, terceirinha Tá vindo que vindo, hein, rapa Aê, essa rua é bem mortinha, rapaziada Por isso que não é deslipindo aqui, entendeu? Sério É É corte que vocês querem Ai droga Estamos melhorando A chuva Vamos na lombada Bora Muxo Lombada Lombada Bora Ai droga Aquela olhadinha Maldita A porra Que corte foi esse tio E ai Nicolas Bora grausão de dois Vamos ai Vê se nós estamos andando aqui também Salve Dá um salvinho Deixa eu ligar aqui vedo Como ai Logo já joga pro lado Logo joga pro lado Tá jogando pro lado Logo joga pro lado Tio De lombada sai E ai viado Grava um vídeo ali pra mim Pode Pode ir Como é Boa Agora você vai ver o grauzão de terceira Agora você vai ver o grauzão de terceira Você dá uma picada no freio Você é boa lá no copinho Caralho Tio reserva já tá cantando Esse canto tá gravando rapaziada Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo Vai mandar um grauzinho de terceira Não dá Não dá Tio reserva já tinha São Tio reserva É ении êm rて Estuve É 馬 É According Tio Mais É Então Tio Mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, droga. Ai. Ai. A mão tá duvendo já, Chute. 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 A mão tá duvendo já, Chute.